O que é uma criatura mística? Simplesmente sou uma criatura mística E a Perry, o que você é, Perry? Hum, claro, entendeu? Durante o programa de hoje vocês vão ver o desenrolar dessa história Então, enquanto isso, DJ, solta o som que o Clube Mix está no ar E hoje a Perry aqui me ajudando a apresentar Estamos tipo Ana Maria Braga Solta as cachorras, menina, solta o som Voltamos, Lord Friends E como eu falei pra vocês no bloco anterior Hoje nós vamos desvendar as criaturas místicas da Páscoa Até porque se eu já tivesse desvendado Eu já teria achado uns três coelhinhos pra ficar botando ovo de chocolate aqui Pra ficar brincando com a Perry Mas, como eu não achei esse coelhinho ainda E os ovos de Páscoa do mercado estão muito caros Vou te falar um negócio A inflação chegou pegando esse ano Chegou chegando Chegou chegando E aí eu tive a ideia Eu vou fazer um ovo de Páscoa Então eu liguei pra minha amiga Carol pra me dar uma ajudinha Porque vocês já sabem que ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? E ela vai vir daqui a pouco Porque ela tá comprando os ingredientes Pra gente cozinhar Falei pra vocês hoje que eu tô igual a Ana Maria Braga, né? Inclusive a Ana Maria Braga amo você Beijo, queridora Então no próximo bloco a gente vai chegar Chegando A gente vai cozinhar os ovos de Páscoa Os ovos não, um só Não sei, depende do tanto de material que a Carol chegar, né? Enfim, DJ, solta o som que já já a gente volta com o chocolate Solta o som Voltamos, Lord Friends E como eu falei pra vocês nos blocos anteriores Como o nosso programa hoje é de Páscoa Eu tô aqui encafifado pensando no mistério do coelhinho da Páscoa Que bota ovos de chocolate Enquanto a Carol chega que ela vai trazer aqui os peripérsios Os produtos, os chocolates, tudo pra gente montar E chegou Ihhh Pierre, peraí Conseguiu comprar tudo? Sim Meu DJ, solta o som aqui que eu vou ver como é que faz isso Pierre, calma a boca Meu Quanto ovos a gente vai fazer? Coelhinho da Páscoa bota quantos ovos por minuto? A gente precisa descobrir Vamos lá pra cozinha Porque culinária é na cozinha, né? Acorda, menina! Os cachorros tão soltos e nós tamo na cozinha E nós vamos fazer o que, Carol? Ovo de pasta É isso aí, meu irmão O que a gente vai precisar, Carol? Do ovo de pasta Do ovo de pasta não Ovo de pasta a gente vai fazer Do chocolate em gotas Mas a gente vai fazer o que com esse chocolate? Derreter no micro-ondas mesmo É rapidinho E se der fome de comer ele durante o processo Não pode ter que esperar? Meu, tá bom Aí a gente vai então abrir isso daqui Deixa eu pegar um É rapidinho A gente vai derreter no micro-ondas mesmo? É Tá vendo, gente? É mais fácil do que vocês imaginam É pra deixar aí Não, só um pouquinho Ó, mas quantas colheres que a gente precisa desse chocolate? Você acha que eu sei? Enquanto a gente faz a potossíntese aqui com o chocolate derretendo Posso pôr ou eu posso fazer alguma coisa? Pode Não, não, não Fui flagrado, meu Voltamos, George Friends Mas como vocês estão vendo A gente tem que esperar mesmo Porque tem que derreter, mexer várias vezes Enquanto isso, graças a Deus Eu tenho o chocolate E a gente tem a música, né? Né, Carol? Quem sabe? Quem sabe? Ainda bem que a gente tem uma distração Que são as gotas desse chocolate Meu DJ, solta o som que a música não pode parar Voltamos, George Friends E depois de várias vezes que a gente levou o nosso chocolate pro micro-ondas Mexeu Mais um minuto Mexeu Agora a Carol aqui diz que tá tudo certo já, né? Agora qual o próximo passo? Tem que ir por aqui assim, ó E você fez isso? Não, você que vai fazer Meu Vai Como que a pessoa sabe que tá na temperatura certa? Põe o dedo assim? É, põe aqui assim, ó Meu Se meu dedo estiver sujo Não É aqui, ó Aí, tá quente? Não tá não Então tá na temperatura certa Tá no gosto certo também, viu? Ficou meio sujo aqui? Tá todo sujo Mas vamos lá É só até aqui, hein? Ó a deixada na carne Peraí Faz assim Faz meio assim, ó Ó, aí você vai fazer assim, ó Aí vai colocar a... Aí você vai pôr isso aqui Isso aqui pressiona Aí ele vai espalhar bem no formato do ovo Não tem problema se ele... Vazar Vazar um pouco Porque depois a gente limpa, né? Sim Pronto Aí agora vai pro freezer e já já tá pronto Não, peraí Quem que come o ovo de uma parte só tem que fazer a outra Ah, então tá bom Esse aqui tá pronto, vamos deixar aqui Vai pro freezer É Calma Meu Passou da marca Não passou não Escândalo gastronômico isso daqui Ui Meu Não acredito É, vamos pôr na geladeira É, chega Ô DJ, solta um camasco no pote barato Que vaca É bom pra pele É um primo, né DJ? Solta o som, DJ Camposca Não pode parar Agora eu vou fazer um tratamento de páscoa aqui pra minha pele Voltamos, Lorde Friends E agora a gente vai fazer o que? Eu nem sei mais de tanto que eu já comi Ah, fala Os ovos grandes Os gloriosos e grandiosos Um No caso meio, né? Dois Outro meio Que dá um Agora O que nós vamos fazer com esses ovos? Não sei, você quer embrulhar? Rechear? O que você quer fazer? Eu quero comer Vamos ver, então Tô tão concentrado no seu Nossa, essas casquinhas pode comer, viu gente? Faz bem pra sal Meu Mas acabou o programa já? Você não tem que falar mais nada? Não, só um minutinho que eu tô comendo Tô um pouco concentrado Pera aí, viu gente? Então vamos embrulhar, tá? Vamos embrulhar sim, senhora Toma, eu já vou embrulhar o meu aqui Ah, era pra embrulhar? Não Meu Não vou ter que parar de comer Ah, eu quero Não, pera aí Já comeu? Então vamos encerrar o programa, né? Tá bom Encerra o programa aí que eu como aqui Queridos North Friends O Clube Mix Não, ó, pera aí Queridos North Friends O Clube Mix de hoje infelizmente acabou Mas não se preocupem não Semana que vem a gente tá de volta E a gente deseja a todos Uma feliz Páscoa Vai, agora deixa eu comer um pedaço Não, pega o teu Tô falando sério Tô falando sério, meu Não brinco com comida, não Semana que vem a gente volta De dieta novamente Mas não vamos falar de coisa ruim Não, esse daqui é o meu Você pega o seu